Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Super Mario Maker. Hoje eu vou fazer um estágio meu aqui, que é a fase minha, que é a Samus Adventure. Então vamos lá, né? Ah, vocês estão vendo aí, se quiserem ver o... A ideia é só pausar o vídeo naquela hora ali, então apareceu. Uhul! Maldito! Agora está com botinhas. Nossa, que da hora aí. Espera aí que eu ia falar com um negócio aqui, com a canetinha do Gamepad no meu irmão. Quem é que é isso? Ai... É, vamos passar, vamos passar. Uhul! Agora vem a Samus Saram com... Ai! Com peixinhos atrás de mim! Ai, gente! Aí tem... Tem martelinhos... Toma! Ai, bombinhas! Vai fora! Uhul! Ah, morreu! Uhul! Vamos ver a bolinha... Aí, caramba! Aí! Ahá! Consegui! Yeah! Ahá! Foi rápido, né? Bem... Aqui... Vamos lá! Vai ser legal... Vou dar o Result aqui e vamos para o outro que é a que eu fiz recentemente. Depois eu acho que é... O da Palutina. Tem poucas pessoas ainda, então vamos ver aqui. Uhul! É meio que... Ah! Se quiserem ver, eu ir dentro dessa pausa nessa hora aí que apareceu. Agora é só Palutina! Uhul! Eita! Estão jogando peixe em cima de mim. Vou entrar aqui. Pegar o sapatinho. Uhul! Não posso cair e morrer aqui não. Meu sapatinho dele, nossa! Que droga! Eu poderia ter mudado, né? O sapatinho verde, que é bonitinho também. Ai! Quase que eu caí. Uhul! Até que é facinho. Eu não sou muito bom em fazer fases. Eita! Agora tem esse bicho aqui que... Ai! Vamos lá! Ai! Tá botinho aqui que eu tava querendo. Ai! Que é a... Bota preta. ó... Uhul! E aqui... Ó... É... Foi fácil! Eheheeeey! Essa aqui foi a... Fase da Palutina que eu fiz... Esse... Bom, né, irmão? Filho do pouco tempo, errei Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixe o like, assiste os seus favoritos Se não é inscrito, se inscreva no canal E a gente se vê no próximo episódio Até mais, valeu, valeu, fui Tchau